Então, começamos a ver que este amor que temos por Jesus também é algo cósmico e que também não está restrito à igreja. Não podemos ser possessivos com relação a Jesus e afirmar que Jesus só trabalha na igreja. Ele trabalha de maneiras diferentes, em lugares diferentes. Mas reconhecemos agora que o Espírito Santo não trabalha apenas na igreja ou entre os cristãos. Em outras palavras, nossas mentes começam a se expandir. Começamos a crescer, nossos corações e nossas mentes começam a crescer. Normalmente, o coração cresce primeiro e a mente tem que se expandir depois. É isso que enfrentamos hoje, um grande desafio para a igreja ao entrarmos em diálogo com outras religiões. Esse é um momento novo e histórico, porque os cristãos nunca tiveram esse tipo de relacionamento com outras religiões antes. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil E aí A CIDADE NO BRASIL